Hoje eu quero falar com você que é apaixonada pelo mundo da moda e sempre sonhou em fazer um curso de personal de estilo que caiba no seu bolso. É isso mesmo! A Escola de Moda Online da Maximus vai lançar o primeiro e único curso de personal de estilo do Brasil focado 100% em costureiras, modelistas, estilistas e designers de moda. E claro, com aquele precinho camarada que você já conhece. A nossa professora será a renomada consultora de imagem Roberta Pasqualato. Se você se interessa por esse assunto, aproveita e clica aqui agora em algum lugar dessa tela para saber de todos os detalhes do curso. Fazendo sua pré-inscrição na próxima página, você terá acesso imediato a todo o plano de ensino e também a duas aulas de amostra que você vai poder assistir gratuitamente, retiradas de dentro do curso completo. Basta você preencher seu nome, seu e-mail e seu número de WhatsApp. Só quem estiver na lista VIP vai poder aproveitar o maior desconto no dia do lançamento do curso. Além de bônus exclusivos e até um brinde entregue na porta da sua casa. Faça já sua pré-inscrição que eu e a professora Roberta estaremos aqui para fazer com que a sua jornada na moda seja repleta de sucesso e estilo. Um grande abraço e até lá!